Música LIA HIRAKNEHATO, WANHIRA FAMÍLIA BOT, FUNDACÃO CRISTAL, PARTICIPA A CELEBRAÇÃO, MISSA, SÃO DE A GRAÇA, NO AGRADECIMENTO, NEBEPRESIDI RUSI, PADRE ELIZIO LOCATELIASTEBE LILIO JOVEN ESTUDANTE CIRA IA CRISTAL, ATU BANATI TUIR, LIA AFUAN SÃO JOON PAULO II NIANKATAC, JOVEN MA TENKE SAIMRA SIN NORROMAM BAMONDO João Paulo II 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 de partidos, lei de diferença de que não é, timor ou anciro roto. Presidente da Federação Nacional Antigos Alunos, Salesiano Dom Bosco, Parabenizia Família Bot Cristal, Estrutura Tomac, NBO em Loron, Lança-Tan, Construção Edifício Fou, Rodibele Cria Condição do Estudante Cira, Atubele Halau Cira em Atividade e Processo de Aprendizagem, Liliu Faculdade de Educação, Instituto Superior Cristal. A cara que atua Parabenizia da Fundação Cristal, nós vamos ao lançamento do primeiro pedra para Andar Tolo, a obra de Antigos Alunos Dom Bosco, Nia, nós vamos ao liderar os fundadores de Antigos Alunos Dom Bosco, Nia, Presidente Executivo, o senhor Dr. Agostinho Gonçalves, Presidente Executivo, nós vamos ao equipe da Fundação Cristal, que é a Federação, que é a Parabenizia da Fundação Cristal, e a obra de Dom Bosco, Nia, que se continua lá, expanda para Timor, lá no Tomac, e ele sai modelo para a escola privada, o terceiro, ao ensino básico para a universidade. Visão missão no objetivo do Instituto Superior Cristal, Nian, sai no dar Instituto Superior Ida-NB excelente, independente no digno, onde desenvolve a atividade Ida-NB profissional para a prosperidade cidadã, Nian. Distribuição no rabelar conhecimento e a ciência no tecnologia, lhe auxiliação entre estudo no investigação, onde prepara no tulum desenvolvimento do capital humano, no dar fator importante no estratégico para o desenvolvimento sustentável Timor-Leste. O Instituto Superior Cristal oferece no promove educação, no formação e a nível da educação rotu, lhe lhe forma, no produz professores, no agente saudí, atua também para a necessidade dinâmica, ensino, no aprendizagem e na ação Timor-Leste. Equipa Cobertura GEMEN GEMEN